A Prefeitura Municipal de Confresa, através da Secretaria de Saúde, cedeu um espaço para a Politec para construir uma sala de necropsia para atender a região. Foi uma parceria da Prefeitura Municipal de Confresa, Secretaria de Saúde, onde a gente foi procurado pelo pessoal da Politec, né? E a gente sentou com o prefeito e o prefeito disponibilizou esse espaço aqui na UPA, nesse espaço que estava aqui ocioso, né? E um espaço que agora torna-se um espaço importante. Para nós, assim, é muito satisfatório, né? A gente poder estar contribuindo com esse tipo de trabalho, hilário. Então, assim, nós queremos o quê? Queremos que o município tenha, né, suporte para que possamos atender aí, não só o município de Confresa, mas toda a região. Há 13 anos, a Politec faz necropsia em espaços de funerárias. Este espaço é um sonho dos profissionais. Para construir foram vários parceiros, tanto como alguns prefeitos da região, Conselho Comunitário de Segurança, o Consegue de Confresa e outros. A gente recebeu doações, o pessoal da comunidade veio, ajudou voluntariamente, né? Algumas funerárias ajudaram, alguns prefeitos também da região ajudaram, prefeito de Vila Rica, o governo municipal nos cedeu o local, né? O doutor Rônio. E vários regionais também nos ajudaram, né? Pessoas venderam rifas, regional de Água Boa, Barra do Garças. Então, assim, disseminou. Cuiabá, então várias pessoas ajudaram. Este empresário foi um dos parceiros na construção. A gente se empenhou para fazer isso em tempo recorde, pela necessidade que tenha desse serviço, né? Então, a gente se empenhou, a nossa equipe se empenhou para entregar isso aí num tempo recorde para eles estar executando o serviço e atendendo melhor a população da nossa região. O coordenador regional da Politec fala da conquista. A minha primeira votação desde quando eu passei no concurso foi aqui na regional de Confresa. Então, toda a dificuldade enfrentada aqui, na verdade, eu estava acompanhando o pessoal. E hoje está no cargo de coordenador e está correndo atrás e realizando um sonho, tornando realidade o que para a gente é uma vitória muito grande e para mim é um motivo de grande satisfação. E a Politec tem trabalhado muito na questão de infraestrutura, né? Mas as unidades, elas estão necessitando de um ajuste maior. Com o Confresa não é diferente, mas a gente está aí trabalhando, nos bastidores mexendo, correndo atrás e dessa vez a gente conseguiu desenrolar uma sala muito boa para cá.